Alô? Aí! Boa! 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 Alô? Boa! Alô? Alô? De boa na lagoa? Boa! 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 . 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 Alô! Aí! 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 Obrigado. 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 Amém. Amém. Alô. 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 Aí. Alô. Alô. 28 minutos. Falta. Alô. 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 O que eu quis? Aparece o que é? Boa sorte. 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 hoje a profissão pré e 3 por exemplo você tem live gold até o final do ano você não é assinante gamepad vai lá transforma a tua assinatura num xbox game ultimate que você compra um mês por um real só um mês você vai ficar com um live gold gamepad até o final da tua gamepad até o final da tua live gold e se você for assinante gamepad e live gold eles juntam um tempo e acrescentam um tempo você vai ser assinante gamepad que vai até o final do ano e assinante do live gold que vai até o final do ano você junta eles vão te dar mais prazo pra mim deu pra mim deu quatro meses a mais deu quatro meses a mais aí você vai lá assina esse mês por um real depois cancela a inovação automática porque a renovação depois custa 39 90 você cancela a renovação automática pois não conseguiu o preço cheio né mas que eu vou pegar o celular aqui ó o celular eu consigo mostrar o celular eu consigo mostrar aqui Eu tinha Gold até julho do ano que vem eu tinha Gold e tinha Game Pass até daqui dois meses. Eu assinei o Game Pass Ultimate e o Game Pass Ultimate foi até o dia 4 do 12 de 2020. Esse Ultimate é Game Pass e Live Gold, ou seja, eu fiquei com as duas até lá, que eu paguei um real, pode valer a última cobrança um real. Daí ali embaixo vai para ser renovação automática, daí eu desativei, ali está como ativar a renovação de armário. Eu desativei, para eles não cobrar o preço cheio depois para o R$39,00. Eu usei até um pouco do saldo da conta, eu tinha R$0,20 na conta, ele cobrou R$0,20 na conta e R$0,80 no cartão. E aí você fica com Gold e Game Pass. Daí dá uma olhada lá para você ver. aqui que eu vou mostrar outra coisa aqui, olha, eu postei, olha, ah não, está aqui, já foi. Dá uma olhada nesse trem, vai que você, né, baixou algum FreePlay Days, não, não baixei porque eu não tive tempo para jogar, eu não consegui ver certinho como é que era. Eu vi que tinha três jogos, mas não joguei nenhum. Screen, Skyfall Ops. Já joguei Superhot, Felipe, já joguei ao vivo aqui, já fiz Live de Superhot, já terminei o jogo, já terminei o jogo, já joguei, já joguei, na última fase, na última fase, na última fase, eu não lembro da última fase, eu não lembro da última fase, não lembro, eu vou ficar te devendo. Gostei de uma fase que tinha uma espada lá, aí você tinha que ficar, pá, pá, nos caras, batendo na calaca lá, é legal. Não, na verdade são 26 jogos que entraram no Game Pass, vão entrar o Felipe, 26 jogos, foi anunciado hoje cedo. 26 fucking jogos. Dead by Daylight é legal, é legalzinho. Jogar com os amigos, coisa legal. Eu quero jogar ele, mas falta tempo, falta tempo, tem muito jogo bosta na frente para jogar E aí Faltam quantos minutos? Faltam três minutos para começar a conferência. Dois minutinhos agora. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Tá tendo no mixer, tá? E até recomendo você abrir uma aba em um PC ou alguma coisa. Abra um celular e assiste pelo canal do Xbox que ele tem Mixpot. Mixpot às vezes é jogos ou conteúdo para jogos. Já teve dois anos atrás. Já teve dois anos atrás eles deram sete jogos, né? Do Rare Replay, o... Também o Station, lá no Skate Final, o Station. Tem também... E daí da outra vez eles deram os conteúdos para o CFTVs, para Halo, para Forza. E tá com o Mixpot ativo. Eles vão dar algum prêmio. O que é? Não sei. Pode ser jogo ou pode ser conteúdo. Conteúdo para o jogo. Sim, vale. Você tem que assistir. Você tem que assistir. Você tá com uma aba aberta, alguma coisa lá. Você consegue assistir. Só assistir lá alguma coisa, lá aqui, já... Já conta. Boa. Boa, 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 boa. Eu não consigo ver pelo videogame, porque se eu botar pelo videogame eu não consigo assistir. Não consigo transmitir. Não consigo transmitir do Xbox. Bora lá. Travou aqui o meu PC, que legal! Travou aqui o meu PC, que legal. Vamos lá. Vamos aí tia Vamos começar Aposta Eu aposto que o Palmeiras não tem O show diminuir a qualidade Oh, começou Começou Estava querendo um jogo assim, diferentão Um single player, alguma coisa Vamos ver Vai começar agora Oh, Forza Joguinhos indies Minecraft Soft Thieves Hellblade Esse outro não sei Oh, pignoro, valeu pelo rosto mano, obrigado Forza Xbox Game Studio Oh, eu estou mostrando um jogo já Tá com Esse Borderlands, não? Não é Borderlands? Não Não Halcyon Falte do Paraguai De Taubaté Porque tudo que vem de Taubaté é falso Não Borderlands? Sei, será? Borderlands 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 é Borderlands eu joguei só o Dota EUT Eu nem sei como é que é Oh, vai ser lançado no Xbox Game PESA Lançado direto no Game PESA No dia do lançamento Tá com atraso? Estranho Obesidia internet Não, não é Borderlands É estilo Borderlands Será? Ou é Borderlands mesmo? Não sei The Other Worlds Estilo Borderlands Eu ouvi falar Uma coisa que ia ter um joguinho assim Mas não sabia que era esse The Other Worlds Lançado dia 1 no Game PESA Day 1 Ninja Theory Don Matthews apostas apostas vai ser lançado no vídeo game eu acho que vai não falar sobre o skylight e sobre o xcloud o xcloud o que você acha o lançamento mundial Ninja Theory Ninja Theory é parece ser o mesmo jogo né acho que alguém vai gritar 4x4 Ih outro battle royale online mais um battle royale Cracks com câncer 4x4 lançamento no xbox gamepass personagem Hellblade é o 4x4 online 4x4 online é um battle royale bleeding edge eu tinha falado disso na internet não vi o trailer mas eu vi lançamento direto no gamepass bleeding edge vamos ver agora ó ó bonitinho o jogo um limbo remaster não to brincando não to brincando não to brincando aranha o lançamento no xbox gamepass também pô esse parece interessante hein eu gosto desse estilo de jogo esse estilo de lateral assim sabe tipo um rave ou limbo essas coisas desse estilo de jogo eu gosto só que você tem combate também não é só passar puzzle você tem combate pelo jeito eu não posso falar no xbox porque é o ori ori and the will of wisps lançamento direto da yuan no gamepass ó a coruja coru de linha 11 de fevereiro de 2020 11 de fevereiro de 2020 ori the will of wisps bom um negocinho aqui outro a brand new game dos meus criadores de minecraft 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 2 a revolta lançamento no gamepass é o minecraft versão diablo a versão lol nossa eu joguei um pouquinho daquele terraria e não consegui jogar é meio gostinho mesmo mas parece interessante minecraft dungeons spring 2020 ó boa ó o tio fio vamo ver o tio fio tio fio opa tudo bom tudo bom tudo bem deixaram o barco na rua deixaram na rua por que? o lindo carro ah você quer um filme não é o jogo 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 quer tomar café eu vou eu vou eu vou eu vou eu 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 é é é verdade Felipe é verdade é verdade é é o padre da igreja o padre Lorenzo é o padre Lorenzo aqui da cidade Vale. E por enquanto né, o melhor sempre fica pro final né, tem que fechar com um, sempre fecha com um chave. Vamos ver. Ah, do Wally, o Wally parece ser bom. Minecraft, é. Minecraft, tudo, um estilo diferente de Minecraft né. Vamos ver. Como eu vou ver tudo no Game Pass, provavelmente eu vou jogar em live pra ver qual é desses jogos aí né. Porque aquela coisa, você só vai ver mesmo jogando que você vai saber né. Pode ser que esse hore também seja uma bosta também, vai saber também. Vai, a jogabilidade dele não é tão boa, vai saber. E aí Vamos ver o que que vai vir agora de, de boa. Vamos ver o que que vai vir agora de, de boa. Tá Tio Fio, não quero ver você falando, eu quero ver as coisas. Mostra as vizinhas pra nós. Tá Tio Fio, não quero ver o que vai vir agora de, de boa. Tá com a braguilha aberta aí Tio, ó. Fecha aí. Tá com a braguilha aberta. Ó, 60 jogos. 30 jogos, 14 do Game Pass, 34 serão lançados no Game Pass. Porra vai, 33 horas de transmissão, tô até apresentar tudo. 60 jogos, 14 jogos no Game Pass e desses, 34 lançados. Ó, o Projeto xCloud. E PC, PC é. E outra com Game Pass Ultimate, se cê assinar, cê pode jogar no PC também. Cê ganha o Xbox do PC no Ultimate. Aquilo que ele te falei que você fez. E eu tô liberado pra jogar no PC também, o Xbox do PC. Xbox do PC. Ó, Star Wars. Cê foi anunciado ontem, né? Na, no, esse, esse jogo parece ser bom, cara. Isso aí eu vou querer jogar. Novo jogo daí, da, da, da EA, Star Wars. Eu vi ontem. É um single player linear, assim, tipo, Hellblade. Cê vai seguindo, 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 e vai. Doga com o robozinho. Foi apresentado ontem. Na conferência da, EA, 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 EA Sports e Chains. Ah, e sobre o Minecraft, Felipe, ele vai ter co-op de até 4 players local online. Pode jogar 4 players. E aí, é, o Minecraft, o novo, aquele. E aí, na conferência agora, são 69 jogos. 14 jogos da Xbox Games Studios. E 30 serão lançados no Game Pass. 15 de novembro de 2019. Esse eu vou querer jogar. Se tiver num preço bom, se tiver acessível. Se tiver caro, só quando sair no EAX. Daqui dois anos. Slender 2 agora. Não, Slender, não é um lobisomem ali. Outlast 3? Os caras tão loucos. Eu desativei o chat, porque, né, fica muito, né, aquelas coisas que você não consegue ler. Você não consegue ler. Outlast 3? Parece que é o Outlast 3 mesmo. Outlast 3. Só que com cachorrinho agora. Com pastor alemão. Ah, não, é loot. É que eles falam que eles... Loot? Loot, é. Eles falam por causa que eles estão pelo lootbox. O Mixpot. Aqueles prêmiozinhos, sabe? Ó, vai ser lançado no Game Pass. Outlast 3, se for o Outlast 3. Como eu sou cagão pra jogo de terror, eu não vou jogar isso. Tá louco? Eu tenho que trocar umas cuecas umas 5 vezes se eu jogar esse joguinho. Não, é o... É Blair Witch. Bluxo do Blair, né? Bluxo do Blair. Blair Witch. Blitch. Blitch. Ah, sei lá. Não sou bom no Inverse. Vamos ver o próximo. Japão. Futurista, o Japão dos Carro Voador, né? Eu acho que você passou pelo Rio de Janeiro, tia. Por causa do bom desse tiro aí, você passou pelo Rio de Janeiro. O que é isso? Shemui? O que é isso? Samurai? Aliás, o Shemui 1 e o Shemui 2 estão no Game Pass agora, hein? Vão ser adicionados no Game Pass. Shemui 1 e Shemui 2. Pericles do Exalta Samba. Daqui a pouco chega o Tiaguinho e faz um pagodinho. Só no pagodinho. Big Smoke do futuro. Big Smoke do futuro. O cara é um robô, parece que tu tira que não ficou aí, né? Não, o motorista é o Mundial do Palmeiras. Eite. Futurista, hein? A marca que ele tem no rosto, tudo roubou. Ou não? Eita. Jogo é esse, hein? Big Smoke do Charotão. Olha os palavrão. O que você fez com a live? Eita. Tchau, Big Smoke do Charotão. Tchau, Big Smoke. Ih, deu curto circuito, gente. Deu curto circuito. Prototypes, hein? Cyberpunk, mano. Cyberpunk, mano. Cyberpunk. Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Oh, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Esse tava esperado, sim. Tava esperando, sim. Cyberpunk 2077. Esse pessoal tava esperando, mesmo. Olha o ator aí. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves no palco da Xbox, hein? Keanu Reeves. Eita. Muito bem. Umök anchom. Um pouco atrás. Nossa, está mais perdido do que eu em rodízio, o narrador. Chama o Joel Santana para dublar a câmera, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita. Eu estou quase botando em inglês. Está vendendo o jogo. Está vendendo o jogo. Estou hoje em pré-venda. Cyberpunk, quando é a data? 16 de abril de 2020. 16 de abril de 2020. É, 16 de abril. Bom, então, já tem um jogo para fevereiro e um jogo para abril. Dois jogos para começo do ano que vem. O lançamento do mundo todo. Ele falou, veja a data, que daí apareceu na tela. Today. Daí eu li antes. Pre-order, né? Pre-venda hoje. Vai vir na Xbox Store e vai ser lançado no Xbox Game Pass. Lançado esse lançamento. Build. Build. Nossa, o Pixel Paratis do Paraguai. Pixel Piracy do Paraguai. Você vai construindo o barco, aumentando o barco, explorando, né? Eles tirando o Pixel Piracy. Pixel Piracy é um pirato em pixel, tipo Minecraft. E você vai explorando nessa visão, vai aumentando o barco, vai conquistando ilha, brigando, essas coisas assim. Vai brigando aí, enfrentando os barcos. essas coisas né o mesmo estilinho só que mais desenhado Spirit Fowler Spirit Fowler lançamento direto no Game Pass Xbox Game Studios presente esse é um estúdio da Microsoft provavelmente Opa Battle Toads Battle Toads Days Back Battle Toads Opa que não seja tão difícil quanto do Super Nintendo né mas lançado no Xbox Game Pass Battle Toads 3 player co-op ahm legal ah uns Bitter Up Bitter Up Action Bitter Up é legal nossa joguei muito Bitter Up no tempo do Petaruga Ninja, Capitã Comando, Final Fight joguei bastante ah tá, corrida agora também corrida é tudo né, só que agora em vez de ir pro lado é pra frente corrida é igual no Super Nintendo só que é pra frente em vez de corrida em vez de corrida pro lado plataforma é pro lado e você vai pra frente boa boa legal esse eu vou jogar lançamento que que é isso agora é um livro book simulator agora você vai ter que ficar folheando livros agora book simulator book simulator é um adventure é um adventure só que em formato de livro minigames puzzles é igual a esses joguinhos boas que eu joguei é um joguinho como é que seja de conquista fácil pelo menos RPG Time The Legend of White RPG opa mais um jogo e ai Platypus beleza mano? ó Fatologic 2 Star Renegades mais joguinhos tudo tranquilo mano e contigo? como é que ta ai tudo? boa olha tem esses joguinhos lançados no Game Pass 3 Tabis parece um The Good Life Cross Code Criaturi Criaturi in the Wall Killer King Black Hiver Bond vai fazer um jogo mais tarde eu vou jogar por enquanto por enquanto estou só acompanhando E3 Brazing Chrome Feric Sweeper Tabis é para ser uma dor de guerra? porra Undermine olha o Supermarket Filho já esta no Game Pass Secret Nigel Brewer um monte de jogo indie no Game Pass The Lord of Rings card game é bom um monte de jogo né baratinho um real todos esses jogos indies ai oh Felipe vai ser lançado no Game Pass todos esses jogos indies Gostei do jogo aqui no mercado vamos ver com o jogo aqui no mercado como é que é e de Xbox que é os jogos indies do Xbox né e de Xbox que é os jogos indies do Xbox né só uau agora vai ficar falando meia hora agora certeza mas em sua rua corta de Santa Catarina até o Canadá tio na na rua que é minha rua sou maior da minha rua mas é tio vamos ver se futuramente vira o maior do bairro né a gente não muda o nome né ponte o o o o o o o Entrar em grupos de jogos para você divulgar, chama mais pessoal para fazer esse time melhor Então cara, quando eu divulgo as coisas, eu divulgo só no meu Twitter Eu não gosto de ficar falando em grupo, Hollow Knight, Hollow Knight do Game Pass Hollow Knight do Game Pass Foi anunciado hoje de manhã Esse aí eu quero jogar também, Hollow Knight É a versão básica, olha lá Batman, Metro, Zoos, Hollow Knight e Borderlands The Handsome Collection Ó, Game Pass para PC Felipe tem PC aí, você assinar Ultimate, você pega a assinatura do Game Pass para PC também Xbox Game Pass para PC Dá para ver uns joguinhos ali já Futebol Manager 2009, foda-se, Imperator Só somos dois Tinha que ter Ride 2 e 3 para Game Pass aí Ah, Ride 2 O pessoal fala bem desses jogos aí Ó Halo, Felipe Halo para PC, Master Chief Collection Vai sim É que tem rotatividade, vai rodando sempre com esses jogos em hora, sai outro, uma hora entra, quem sabe uma hora entra no Ride 1 Deixa eu ver Como é que é que é isso? Made for PC Clara Croft, Metro Exodus Para PC FullDraw Manager para Xbox Game Pass PC Forza Horizon 4 para PC Imperator Home para PC Gear 5 para PC Gear 5 para PC No Xbox Game Pass Halo Hit Xbox Game Pass no PC Arc para PC também Caso é normal, Fly Caso é Prey Normal mas Algo está notificado Oficina de Xbox Effect Office of Tomb Raider 5 para PC Mais de 100 jogos Parece que não deu para ver Se eu olhar o chat e não vi Eu só vi 100 Beta 9.90 9.99 10 dólares 10 dólares 10 dólares por mês Mas Dez dólares Não, não é na sala, aqui é uma salinha reservada aqui da casa, aqui uma outra salinha reservada. A salinha que está tomando os games, as coisas aqui tudo, não é na sala. Salinha do Diego, exatamente, já conhecido como salinha do Diego aqui. Ó, Xbox Game Pass Ultimate aí, ô Felipe. Vamos ver o que vai falar. Olha lá, Xbox Game Pass Ultimate, você pega Xbox Game Pass para console, para videogame, Xbox Live Gold e Xbox Pass para PC. Entendeu? Por um real, ó. É bom ter um HD sempre, para bastante jogo, é bom ter um HD sempre, Fly. Eu fui obrigado a pegar um HD, tem que ter HD, porque senão você não consegue instalar muita coisa. Ó, outro jogo do Xbox Studio. Vamos ver o que que é. É o passarinho, Fly e Simon Eletor. Olha o aeroporto do GTA aí, ó. Igualzinho aeroporto, quer dizer, é, você tem a copia dele, é igualzinho aeroporto do GTA ali. Eu vi o GTA ali, por último. Olha o lançamento no Xbox Game Pass. Parece um filme, em vez de jogo, pô. Simulador de voo, pelo jeito. Avião simulator 2019. Não, deve ser um Fly simulator alguma coisa. Todo tipo de avião, avião comercial, monomotor, essas coisas. Deve ser isso. Flight simulator. Flight simulator. É isso aí, aproveita, vai. Aproveita que tá barato ainda, um real. Flight simulator. Flight simulator. Lançamento Game Pass esse outro aí também. Flight simulator lançamento Game Pass esse aí também. Vamos ver qual que é esse aí. Age of Empires 2. Age of Empires 2 Definitive Edition. Age of Empires. Lançado direto no Xbox Game Pass. Age of Empires 2, lançado direto no Xbox Game Pass. Age of Empires 2, lançado direto no Xbox Game Pass. Age of Empires 2, lançado direto no Xbox Game Pass. Age of Empires 2, lançado direto no Xbox Game Pass. Age of Empires 2, lançamento também. Ó, chegou o boi brabo, pô. Chegou o touro. Também não faço ideia, Felipe, que o jogo é esse aqui. Faço uma mínima ideia. Parece ser um combate de tudo ali, ou não? Os bichos feios, hein? Pelo amor de Deus. Cultural colorado, ó. Cultural colorado, ó. Travou aqui. Quase caiu num golpe. Que golpe, mano? Eu não vi o nome do jogo. Travou a live, eu tive o da FC, hein? Meta o bootie. O Asterland? Asterland é esse. O Asterland é esse. Hmm... Hmm... Double Fine Double Fine . 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 Ah, vamo ver. Double Fine. Psicon Out 2. Psicon Out 2. Psicon Out. Sl сима É um Crash de Taubaté. ...nem eu, nunca eu. Mas vais estar ser lançado no Game Pass, tudo no Game Pass essas coisas. É um joguinho, joguinho de fase assim, tipo... tipo Crash tipo Super Looxtail. E aí, cuide essas coisas aí, só com garantia, pô. Faz a cor certinha com garantia pra não ter B.O. Outro Star Wars. Lego Star Wars. Lego Star Wars. Mais um lá, Lego. SkyWalker Saga. Come em 2020. Claro que vença. Ó, Dragon Ball. Dragon Ball. Mais um Dragon Ball que eu não vou jogar. Vamos lá. 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 E aí E aí Dragon Ball Game Project Z Oh, eu não sou fã de Dragon Ball, então é... Pra mim, tanto faz World Premiere Anapurna Interactive Luiz Antônio Luiz Antônio é o nome do cara Participou do jogo Doze minutos Doze minutos é o tempo que demora pra soltar um barrão no banheiro E aí O que é isso? O que é isso? Não vai para o jogo. Minha mãe está te assistindo e gostou do seu canal, manda um beijo, o nome dela é Dona Isolda Dona Isolda, um abraço, um grande abraço Dona Isolda 12 minutos, um joguinho bem bosta, um joguinho bem bostinha Bem longe das cães, a luz das luzes, vamos para casa, oh Bambi Simulator, oh Bambi Simulator O gato é maior que o lançamento do Xbox Game Pass Vamos Simulator Vamos Simulator Se você gostou, você vai fazer a pre-order assim Way to the Woods Estilinho tem um jogo desse tipo, que você joga com uma cabrentinha assim, um viadinho desse É o seu nome lá, eu não lembro o nome, deram a Gold um tempo atrás Oh Gears 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 com a postura, com a janela Tá tendo umas lembranças antiguinhas, já tomou conta dela, o gol ficou feio, o diabo tomou conta, vai voltar os diabos pelo menos, Lúcifer vai aparecer daqui a pouco, vai sair do netflix, vai pro xbox, já tem na mão uma barra de ouro, ela foi no Silvio Santos, uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro, bom não falou data, não falou, não mostrou o game play, porém nada, vamos ver o que o tiozinho ali vai falar, não deu nada, volto sempre, 10 de setembro, Flick, 10 de setembro, Cloresvaldo 10 de setembro, Gears 5, lançado no xbox game pass, nossa, então tem até 10 de setembro pra jogar todos os outros Gears, pra ele saber entender a história, tem que agilizar esse aí, jogar todos até 10 de setembro, versus multiplayer, oh, valeu pros sparks, Cloresvaldo, valeu, obrigado, oh, viu, se você comprar o Gears 5, você acaba ganhando o game pass ultimate ali, Gears 5 scale, tenho certeza que esse tio que ta apresentando ainda não tem mais que 10.000 G na conta, aposto, tem cara nenhuma que joga assim, claro que ele não deve jogar, ele faz jogo, ele não deve jogar, deve ter mais, ta pegando fogo bicho, ta pegando fogo, chama o bombeiro la, quem que vai aparecer, agora aparece o sérgio malandro, agora na live, ah, iê, iê, salsifufu, agora parece o sérgio malandro, agora aparece aqueles bicho feio agora, tipo, o demônio, essas coisas, o riberri, entendeu, Cássio do Corinthians, só esses bichos feios aparecem. Esse Gears 50 vai estar bom, promete melhor que todos os outros Gears. O tio está vomitando, a outra pede silêncio para ele. O cara está morrendo, o cara vomitando, a outra pede silêncio para ele. O cara está morrendo, o cara vomitando, a outra pede silêncio para ele. Estão passando mal, tio. Vai explodir. Eita. Acordou. Acordou os inimigos. Apex 2.0. Olha lá, as coisas do Apex lançaram ontem, né? Você viu as coisas do Apex ontem? Eita. Uns bichos feios, consegue fazer uns bichos feios? Pelo amor de Deus. Cada jogo que passa, os bichos ficam mais feios. Os bichos muito feios. E aí, que fez o churrasquinho do Tianga? Cortou para o espeto. Cortou para o espeto. Cortou para o espeto. Espero que vocês tenham gostado da amostra possível, uma agressiva experiência de três, foi perfeito para o sofá, na sua sala, mas não é só isso. Hoje nós, por favor, lhe seu nome, o Mixer, o KJ Styles, o Xavier, o KJ Styles e o Tidal Reels, o substando da BWM, para, durante os próximos dias, vocês e seus amigos podem jogar no mundo, então, boa sorte, se alguém fizer uma ordem adiantada antecipada. Joga o escape. Bom, vou pegar fogo no palco, ou explode o negócio, por isso aqui. Ó. Ó, não responde o Khorizont. Terminou o War, Elite. Escontrole Elite. Pena que esses controles esfarelam, né? Por isso que é complicado. Com a forma que você vai jogando, ele vai esfarelando embaixo, principalmente essas partes aqui, ó. Ele vai esfarelando, assim, você vai jogando aqui, aqui sai, esse Elite é complicado. Ele vai esfarelando, você vê a parte que vai... Tem que ter manutenção esses controles Elite. É muito bom jogar, claro, né? Mas... Esfarela muito. Aquele Grip dele, né? Aquele Grip dele, né? Aquele Grip dele, né? Não. É só nos meus contos, no controle, no mínimo. Bonitinho, mas é caro, tem um... Ó, Dying Light 2. Não, eu não joguei nem um ainda. E aí, Fly, beleza? Eles estão na minha lista pra jogar Clorisodon ainda. Tem uma fila de jogos pra jogar, eles estão na lista. A sequência de jogos. Provavelmente, vou começar a jogar agora os Gears que faltam pra mim jogar ainda. Pra quando chegar ano de setembro, tá tudo jogado, terminado. Entrar na vibe dos 5. Dying Light 2. Tem que jogar 1 ainda. Spring 2020. Tem tempo ainda. Tem tempo. World Premiere. Xbox Games Studios. Mais um da Xbox. Ah, conteúdo pro Forza 4. Boa, Flávio. Peidei. 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 Eu sou Lego agora no Forza 4. Não acredito que vai ter Lego no Forza 4. Lego no Forza 4. Lego no Forza 4. Lego. Lego no Forza 4. DLC Lego no Forza 4. DLC Lego no Forza 4. Não acredito, cara. Bom, lançaram o Hot Wheels no 3. Agora, Lego no Forza 4. Lego no Forza 4. Sim, tudo atrás desse... Daqui é jogo... O Cloreswaldo. Tudo jogo. Tem mais jogo aqui na frente. Embaixo. Embaixo ali tem mais jogo. Valeu, Flávio, pelos Sparks, mano. Obrigado. Valeu pela força. Speed Champions DLC. Lego Speed Champions. Lego no Forza 4. Lego no Forza 4. Eu gosto de Lego, então, né? � 뭐? 888. 1. 2. 3. Valeu, obrigado Flay, obrigado É um fofinho, fofinho, fofitinho, fofitinho Xbox Studio Game Presents Ah, o Gears Pop agora, o Funko do Gears agora Gears Pop, deve ser mobile esse aí Deve ser mobile, tem estilo mobile Mobile, vou jogar a noite Flay, vou jogar mais tarde de noite Ó, pré-registro em OS e Android, sabia que era mobile Tem, tem força, tem 2, 4, o Motorsport 5 Já foi tudo miletado, já peguei todas as conquistas Tudo em live já Vamos ver que hora, quando é que vai ser essa dele ser ilegre Pra jogar aí, ver que coisa é Ainda não sei, cara, que jogo jogar a noite, vou escolher ainda Ah, o jogo mobile, olha lá, de briguinha ali Stint of the Key 2 Heartland, ó, conteúdo pro Stint of the Key 2 Eu não sei que jogo vai ser a noite, porque eu vou escolher depois na hora Na hora que eu escolher, não tem jogo certo, na hora Vou pegar um dos jogos aqui, aleatório, vou jogar Conteúdo pro Stint of the Key, mano Conteúdo pro Stint of the Key Nossa, uma nova conta no Twitter, Xbox Game Pass PC Apex Fortnite, Paladins Não faz o meu tipo, até tentei jogar, não consegui, sou muito lerdo pra essas coisas, então eu não jogo Forza 4 eu já joguei, GTA 5 eu já fiz tudo, GTA 5 já tá tudo Roblox já joguei, já fiz tudo que tinha que fazer de conquista E Raybon 6 eu não tenho Raybon 6 eu não tenho Conteúdo de Impistation of the Key 2, quem sabe agora o pessoal volta de jogar Vamos ver o que vem agora, SEGA! Ó, esse coisinha da SEGA é bom em Coisinha da SEGA é bom Já pagou esse online RPG Apex Fortnite, Paladins eu não tenho condições de jogar, não sei jogar esses joguinhos de player vs player, não sou muito fã Forza 4 eu já joguei, já fiz todas as conquistas, GTA 5 eu já fiz todas as conquistas, Roblox eu já fiz todas as conquistas, Paladins eu também já vi jogar e não gosto E Raybon 6 eu já fiz todas as conquistas, e Raybon 6 eu já fiz todas as conquistas, e Raybon 6 eu não tenho Vamos ver esse joguinho da SEGA, que jogo que é da SEGA, que jogo que é da SEGA, eu não prestei atenção Vamos ver, todo o conteúdo Olha oátile de jogo Olha oátile de jogo Que oro A experiência O El A Neverending Castle Waits Are You Phantasy Star Online 2 Nunca ouvi falar Powered by Azuri 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 Phantasy Star 2 da Sega Qualquer jogo grátis que você tiver Vamos ver uma hora A gente combina jogar um Mesmo quando eu jogo com os joguinhos que ta grátis Vamos ver o que o tio Phil vai falar agora A PC Legend coming to Xbox em 2020 Sim, to vendo a E3 A conferencia da Xbox Faz uma hora e 15 começou a conferencia World Premiere Smilegate Crossfire 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 Será que é esse tipo de Free Fire? Crossfire Não, não, to transmitir direto da Xbox Direto da Xbox Não, não, to transmitir direto da Xbox Não, não, to transmitir direto da Xbox Não, não, to transmitir direto da Xbox Bistro Corazzo Faire Oh, novo joguinho Bandai, novo joguinho da Bandai Everybody knows Was a lie Break free What's up? Tales of Arise o jogo da Bandai Tales of Arise Não foi meu estilo de jogo, mas o jogo é bonitinho Para lançar em 2020 Tales of Arise Outro jogo Parece que apareceu um avatar ali Ah, agora sim é Borderlands Ou não? É, agora é Borderlands Agora sim Borderlands The Handsome Collection Play today In Xbox Gameplay Então já está disponível no Xbox Gameplay Boards and Lens The Handsome Collection Eita 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 Da Balada Da Balada Forza Leg Exatamente 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 Bom Borderlands De tudo Que eu venho Tem o link, deixa eu achar o link daqui a pouco que eu acho que eu achei aqui Deixa eu só ver o que o Word Proviário Estão lançando uma coisa atrás da outra Já tem que jogar o link Mas se você jogar Xbox Gameplay Ultimate no Google É o primeiro que aparece Manda um oi lá no Zap lá Porque eu acho que eu não tenho teu número salvo aqui Como eu troquei de celular, eu estou sem número nenhum De mão, Seguretor, Simulator De mão, Seguretor, Simulator De mão, Seguretor, Simulator Olha o novo vídeo aqui Incoming to Xbox Store Beleza, depois eu te mando o link Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Elder Ring Elder Ring Elder Ring Bandai Outro jogo da Bandai Outro jogo da Bandai Xbox Jumping E o fio voltou Odum UFIO voltou Que alma móange UFIO Spunha Ó, falando da XCloud Ó, falando da XCloud Se você conectar o seu Xbox na nuvem, no XCloud, você pode jogar os jogos da biblioteca deles Ó, vamos falar sobre o novo console Vamos ver, o novo videogame ele tá falando A mesma equipe que criou mais um console do Xbox One X E ele não encontrou seu poder Esse processo de um console E o controle de frente e engineer o mundo A mesma equipe que criou mais um console do Xbox One Dá um novo videogame na tela Nossa, olha a barba do tiozinho O tio vai lá na cintura Tá falando sobre o novo joguinho Vamos ver o que que eles vão aparecer Olha lá Tô falando sobre processadores Pra não ter demora no loading de jogos 8K 8K, 8K eu ouvi certo Eu não consegui escutar direito porque gritaram aqui Mas eu acho que ouvi 8K SSD também 40% a mais de performance Imagina 40% de melhoria 40% cara Os caras criando o jogo ali Eles falaram 8K ou 4K? Eu não consegui escutar na hora Porque gritaram aqui Eu não escutei Mas eles falaram 4K ou 8K? Eu não consegui escutar direito porque estão gritando aqui Eu não consigo escutar Tradutor fala baixo ainda O tradutor fala baixo ainda Hay3, 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 8K Hay3, top Scarlett Project Scarlett Holiday 2020 2020 2020 Ano que vem Vai tá monstro esse O negócio é 4x mais poderoso que o X-Car Eu tô no Xbox Imagina o Scarlett Eu não passei nem pro X ainda Nem pro branquinho Eu tô no FAT ainda Imagina O Scarlett é 4x mais poderoso do que o X O projeto Scarlett O projeto Scarlett Vai ser lançado com Haylo Ou seja, então ano que vem Então cacete Ano que vem Ano que vem Isso que é o Xbox Tá falindo né Comprou mais 2 estúdios Agora lançando um monte de jogo Já lançando um novo videogame E isso que tá falindo Eu acho que é Haylo Haylo esse Novo Haylo Não sei Não sei Não sei Não sei cases Tchau. . 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 Que medo dessa tia, a tia assusta mesmo Opa, tudo bom, tudo bom, até a próxima Então vocês, se o Scarlet vai ser lançado, quer dizer, se o Halo vai ser lançado com o Scarlet E o Halo já está programado para o ano que vem, então vai ser lançado com o Scarlet Olha o Master Chief O Né, o Hacombo é um um fogo que vem, então vai ser lançado com o Scarlet E o Panar vai ser lançado com o Scarlet E o Panar vai ser lançado com o Scarlet Ok, vocês podem me ouvir lá, espero que você seja prontinho e é essa agora ficam silêncio agora está de boa agora aqui 360 mil pessoas assistindo a live do Xbox olha a merda, que merda Felipe qual a merda Jesus eita cacetes bem o que você falou vai da merda, vai da merda vai da merda, vai seja preparado Halo Infinite já parece top nunca joguei Halo então eu não sei bom 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 voltou o Gears agora vai dar um resumão agora o Flight Simulator deve estar acabando já então a conferência vou fazendo um resumão agora os drops de cada jogo olha o Sea o Ori já uma hora e trinta e seis de conferência estava falando em duas horas de conferência Forza Lego The World Awards Battletoads Star Wars Forz Minecraft vou ter que arranjar essas DLC do coisa de Lego jogar Forza Horizon de novo Lego é legal eu gosto de jogar Lego junto com Forza doce porque que eu gosto boa gostei e o Flight Simulator cadê o prêmiozinho prêmiozinho não teve prêmiozinho a Voxel a Media Gamer Voxel falou que o cara da Nintendo ia estar no palco da Xbox hoje mas e aí até agora nada um dos cara grande lá da Nintendo acabou 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 mais uma vez então a Voxel tomou no cu porque falou uma coisa que não era verdade a Voxel sendo Voxel foi boa bastante novidades joguinhos novo videogame acabou acabou sim ah vai levar leva uns dias o Felipe leva uns dias uns dois três quatro dias leva uns dois três dias leva uns dois três dias foi bom tem as conferências agora dos outros tem mais duas conferências já te digo já te digo o que vai ter deixa eu ver aqui deixa eu ver se ele quer resolver carregar tem o que que tem hoje tem o da Ptesda e tem o da IGN vai ter vai ter agora a conferência da Bethesda e da IGN ou da IGN e aí primeiro não sei da IGN e da Bethesda e aí Goku beleza mano então foi essa conferência né foi ser vou encerrar aqui então o joguinho que eu gostei um joguinho bacaninha legozinho foi legalzinho né vamos aguardar o que vai entrar no Game Pass um monte de jogo indie mais de vinte e poucos vinte e poucos jogos indie que vão entrar no Game Pass então né se achar mais não tá foi legalzinho um monte de coisa um monte de data jogo no videogame tá bom vamos destrinchar depois valeu Felipe pela presença vou encerrar aqui pra tomar um cafezão a noite eu vim jogar alguma coisa falou pra vocês até a próxima é nóis falou valeu fogue e aí ó a e aí o